Quindinho e Vento vs... Quindinho e Vento vs Quindinho Quindinho Monocatari na Challenge Vento, eu não sei que o Vento tá, o Rudzeira Ele tá o que? Mas ele também era Challenge, né? Não sei se tá ainda... Tá entre o Grau Mestre e o Challenge Grau Mestre e o Challenge, né? Ainda também Cadê o Vento aqui? A gente tem um Vento ali? Não? Mas o Quindinho já tá ali, vamos conversar ali com o Quindinho, então? Bora Opa, Quindinho! Salve, salve! Alô, alô Salve, Odinha E aí, Quindinho, como tá? Último game, você ficou meio chateado que você não conseguiu demonstrar 100%, né? É, eu... Dei um dive ali, né? Não vai acontecer mais um erro E como que é essa parada, essa match? Você vai jogar contra a Majana, né? Tu sabe disso Olha, eu acho que vai ser fácil Basicamente é que vai só farmar e não tentar solar ela? Não, não, obviamente que eu vou pra cima, assim Mas se ele ficar na tower, aí eu vou pro farm Ah, sem dive dessa vez eu vou ficar assim Sem dive Vai ficar sem dive dessa vez Não, perfeito Mas, obviamente, tem que respeitar a Jena do Vento O cara faz mágica com aquele negócio ali, velho Eu já vi ele jogando de Jena Mid, hein, cara? Eu já vi ele um... É Diferente Ó, e o chat tá com o vento, hein, Quindinho O que tu acha disso? 70% do chat tá com o vento, cara Você acha que isso aí pesa ou não muda nada? Deixa mais nervoso, né? Não, mas boa sorte, então, Quindinho Eu não vou dizer que eu espero que você venha sem nada É porque eu quero um desafio bom Mas eu quero que você, pelo menos que você jogar os 100%, tá ligado? Tá Eu quero realmente que tu consiga, meu rei Valeu Ah, quer perguntar alguma coisa, Rudzeira? Não sei se o Rudzeira quer perguntar Quero, quero Quindinho, você já enfrentou uma vez essa Jena Mid dele aí? Não, nenhuma Nenhuma vez Tem alguma experiência contra a Jena Mid? Não Sem pressionar o participante aí, Rudzeira Tô perguntando pra saber se você já tem uma tática na cabeça Então vai tudo de improviso mesmo Confio Tá aqui Fechou então, Quindinho Boa sorte, irmão Valeu, valeu Valeu Salve, Vento E aí? Tá em qual conta aí? Tá na Vento mesmo? Tô na Vento mesmo Eu te chamei, dá uma olhadinha Vê se foi... Você tá bugado Não, não foi Foi na Chico Eu olhei Cara, como essa minha tinta aí contra a Catarina Vou mostrar aqui agora O chat tá contigo, né? Como tu acha que vai ser, cara? Eu vou descobrir com vocês, mano Tu também não sabe, não? Talvez... Depois do level 3 não tenha a menor chance, né, velho Mas antes dá pra dar um pouquinho E já entrou? Alguma vez ou? Não Uma ideia de fazer nenhuma estratégia? Eu não sei nem a passiva dela, velho Como é que é a passiva dela mesmo? Fala que ela também não sei Quando ela mata alguém, receta em 15 segundos todas as skills, né? Isso não, mano? É, mas não vai... A passiva dela é inútil, resumindo É, pro X1 é inútil, pro X1 é inútil, tá ligado? A minha também é inútil, então vai ser elas pra elas Ô, Vento, mas tipo O chat tá contigo, cara O que que tu acha que tem isso aí de tipo 70% do chat tá contigo, velho? 90 votos a 39, velho É, o chat tá votando em você como vencedor desse duelo, cara Explica um pouco sobre isso, cara Acho que a voz do povo é a voz de Deus, né? É uma torcida aí Então, boa sorte aí, Vento E a gente volta aí logo mais, mano Pode ficar pra mim se quiser, fechou? Quer fazer uma pergunta pra ele, Rudzera? Já fez, né, na real? Já fiz, já fiz Fechou, bora lá, então Bora lá, Rudzera Cadê o Rudzera? Opa Rudzera, tá aí? Dá, cara E aí, Rudzera Qual que é o esquema disso aqui, mano? Quem tu acha que vai dar? Seja sincero, velho Ou pode ficar quieto se quiser Se quiser ser sincero, fica na tua e não fala nada É, porque eu esqueci que eu tô no push-to-talk Ah Então, pra mim essa metia funciona de duas formas Ou esse cara, essa Jana Vai, tipo, pôquer essa Catarina Um no level 1 Até o que dá pra fazer bico E, tipo, acabar a lane ali Na hora que ela der um all-in torto Ou ele vai perder a troca Porque, eventualmente, essa troca Se a Jana ficar com menos lida que ele É dele Tu acha que tem um incondition pra Jana, então? Acho, acho É muito fácil, tipo, saber onde a Catarina vai pular Por causa que Só deixar um tornadinho Ele tem um speedzinho pra esquivar Não é tão ruim assim, não Se ele focar ali no AP Fora o fato que ele é mono Ele é mono-Jana Então, tipo, ele tem a noção de tudo do boneco, tá ligado? E outro, ele pode também dar um counterplay ali Quando eu pegar level 6 Catarina vem Pra torre Pra torre, exatamente, cara Eu só não sei se eu iria de flash pra Jana, cara Eu acho que eu iria de um exausto pra comer o dano da Catarina Mas O flash é bom pra ele tentar fazer a play do 6, né? É, dá pra fazer alguma coisa Mas eu acho Da última vez É que você não chegou a ver o último campeonato, né, Rudi? O Quindinho Você assistiu? Ah, assistiu? Então, vou pedir pro editor botar aí Mentira, nunca vou editar pra botar Porque o editor sou eu, mano Eu nunca vou editar pra botar Ah, talvez eu bote Por que não, cara? Ó, o editor Bota na tela aí, mano O dive do Quindinho lá Ah, na real não tem o dive do Quindinho, mano O cameraman não pegou, velho Não tá nem pra botar o bagulho O que que era o cameraman? Ah, cara, o cara já foi demitido já, mano Não, preocupa não Tô gravando aqui Vou ser o novo cameraman O cara foi demitido, mano Então, mano O cara não pegou Mas Mas então Eu acho que o Quindinho Não vai tentar dar um dive Ele vai ficar bem longe da torre, mano Ou Ele ficou desolado da última rodizeira Ele tá na pegada Ele quer mostrar serviço, tá ligado? Eu acho que é uma coisa Que pode Pode fazer o Quindinho Perder esse x1 É ele mesmo, cara Se ele ficar nervoso Já era, mano Mas Fora isso, ele é muito bom Ele é muito bom mesmo, tá ligado? Mas Como eu disse, cara Eu acho que esse x1 aí Vai ser definido Na mecânica de cada um ali Eu acho que nenhum boneco ali Vai se sobressair Então Até lógico que a Catarina Tem a sua vantagem Pelas suas skills Mas Mono é mono E a gente extrai não 100 Mas 300% do campeão Isso é trouxe Você falou Acho que a primeira coisa Que eu vejo você falando de útil No último mês, eu vou dizer Mono é mono, tá ligado? Então tipo assim Dá a impressão que a Catarina Tem uma vantagem Na real não dá, né? Que o próprio chat Voltou ali no No vento, né? Mas a galera tá fazendo Não, a Catarina vai ganhar fácil Mas não, cara Mono é mono, tá ligado? Tipo Então tipo mono Todo mundo que é mono Já jogou com o seu mono No jungle No top, no sup Pelo menos uma vez, tá ligado? Então tipo O cara sabe o basicão, tá ligado? Tem, tem, dá Rapaziada do chat Passou aquele ADz Antes da gente começar, né? Pra não poder atrapalhar Que a gente tirou o AD automático Vou dizer, inclusive Tento sempre me lembrar De passar dentro das partidas Fechou? Bora de dali, rapaz Lembrando também Pra gente finalizar aí Tá rolando sorteiozinho No Twitter Examação sorteio Agora bora de dali As runas dele aí Vou dizer Alguma Alguma Coisa aí Estranha não, né? Até agora aqui Até agora que o comum Da Catarina Do seu trovão Interessante ali Que a secundária dela Ela veio com aquela Pra tomar menos dano Que é uma runa interessante Porém, tipo O Jana não quer dar win Então eu acho essa runa Um pouco ruim Ela quer dar poke Que vai tirar isso Um ataque básico É E a Jana veio provavelmente Com aquelas potes a mais ali Com o cometazinho Pra focar no Pulk E com o biscoito também Que deve ter ali Será que o Vendus É vigorante então Talvez pro Quindinho Ali você acha que Encaixava melhor? Acho, com certeza Pra recuperar Uma vidazinha melhor ali E o Madorans Acho que o Madorans Seria um pouco troll Nesse espaço Outras fosse pra ficar Muito safe, né? Cara, eu adoraria Porque seria Mais gostosinho mesmo Ia reparar uma vidinha a mais E eu consegui levar Nesse X1 aí Mais tranquilo Ah, boa fé Boa fé Então vamos lá, mano Game iniciar Opa, o Vendizinho ali Aparentemente era Ah tá, já trocou O seu revestido, né? Por isso aí Essa impressão ali Que era muito favorável Pro Quindinho Um dia dá pra fazer Investido Evento teria que Indicate Que um dia dá pra fazer Cara, dá pra fazer isso aí Futuramente Dá pra gente fazer as paradas assim Beleza Nossa, mano Eu pensei que eu tava roubando O XP do Quindinho, mano Eu peguei level 2 Tá ligado? O que que é isso, cara? Mas tá em casa Tá em casa Quindinho aqui, rapaziada Vai pegar level 2 agora Nesse próximo Minion Deixa eu ver como tá Opa Olha, o Vento Conseguiu farmar Todos os Minions Até então, cara Não, todos não Perdeu só um Opa Nossa senhora Olha esse X1 Level 2 Meu Deus Já era, meu amigo Meu Deus Vai flechar Eu tenho flecha Dá-lhe Meu amigo Vamos ali falar primeiro Com o Com o Vento, né? Após ali com o Quindinho Fechou? Bora lá de dado então Peraí que só deu uma Tá só dar uma carregada aqui Rapaziada Meus amigos Bora lá Salve, Vento E aí? O que que deu errado? Tu esperava tanto dano assim, cara? Eu até fiquei um pouco surpreso Com essa quantidade de dano Eu achava que ia dar o mesmo dano Quando eu trocava A skill com ela, velho Porque eu devia um ataque E um W Eu só dava skill Mas eu tirava o dobro Eu não entendia nada Cara, eu não entendi nada O Gusto Sanger Deu uma revigorada nela Junto com as skills E como você tinha que ter tirado Eu acho que provavelmente A passiva dela No alto ataque Pra depois dar o pouco Que ela tava de você vestido Seu pouco Ô, Rudzeira Não é uma análise não, Rudzeira É só um bate-papo Com o final de game, Rudzeira Ô, Galvão Bueno Mas ô, Vento Tu acha que se fosse Alguma outra matchup Tu conseguiria ali Fazer a boa, mano? Ou todas eram muito ruins, mano Ah, não tinha nenhuma matchup Não tinha matchup Não, não tem Meu boneco não foi feito pra isso Mas foi divertido Não, sai no Dali então Quer mandar um recado final Pra rapaz aí, meu rei? Ah, vou fazer a minha propaganda aqui Eu posso? Óbvio Claro, mano Não sei se algum de vocês Fosse, sei lá Meio maluco E sei lá Acordarem com um dia E ver gameplay de Jana Não sei Aí vocês passam meu canal lá Que é Vento Ventania Perfeito Vai tá no vídeo Vai pro YouTube também Vai tá lá na descrição Ah, é? Você tá que é, Vento? Você tá GM? Você tá mestre? Você tá... Eu tô GM Tá GM Você já foi Challenge? Não foi? Se eu não me engano Ah, eu tô há três anos Na Challenge Ah, tá ali Fica no GM barra Challenge, né? Dá uma caidinha Sobe, sobe Dá uma caída Fica naquela pegada A neta não tá favorável pra mim, né? Mas um dia eu pego o Challenge de novo Tá em casa então, Vento Muito obrigado aí, mano Feito Valeu, gurizada Valeu Boa sorte nas próximas Salve, Quindinho Opa Como tá o coração aí, Quindinho? Tá tranquilo agora Ou nem ficou nervoso? Não, ainda tô nervoso Ainda tá Tô Tô nervoso Deixa eu dar uma olhada aqui Quem tu pode pegar na próxima? Tu quer saber? Ou eu prefiro só deixar aí Seja que Deus quiser Ah, seria bom Dar uma Uma analisada aqui já Ou tu vai pegar o DIT O Monocamil Conhece ele, Oral? Conheço, conheço, conheço Ou tu vai pegar o Memphiora RX Mono, Fiora Tu prefere qual dos dois Tu pudesse escolher? Eu acho que Camille é muito mais fácil Que Fiora Sério? Sério E o bom que eles também Tão na matchup Pode falar, Rodireira? Por causa da esqueça dela Serem target O da Camille E da Fiora E da Camille não? Por causa disso? O 1x1 da Fiora É muito mais forte Do que o da Camille A Camille eu consigo Urrular ela Tipo Eu posso Enfim A Camille ganha o x de AP E eu build a D No early level Se ela Pular em mim Nível 3 E ela ganha o x de AP Provavelmente ela vai morrer Ah, entendi Mas é só Assim Tipo Tô falando agora Mas em jogo É muito diferente Mas é meu plano Eu prefiro jogar Contra a Camille Do que a Fiora E dá pra tu dar Dodd algumas skills Dela também Não dá Dá pra tu dar insta Pra cima dela Sim, sim Dá É o que eu faço Geralmente Quando tem Camille Eu geralmente Gosto dessa Matchup É porque ele não quer Zicar Eu acho que a matchup É ok Aí você tá querendo Vicar suave Vamos deixar acontecer Acho que eu já dei Uma zicada aqui Tá aí em casa então Boa sorte aí Mano Obrigado Fica por aí Tamo junto Vou esperar Mano Boa sorte Valeu E é Rudzera Impressionou esse resultado Aí ou não Esse resultado Com certeza Impressionou Eu vi ali Uma troca de x1 Um pouco Minos do que eu Esperava Esperava uma troca Mais prolongada Entre o level 1 E o level 2 Eu vi pouca Proatividade Do vento Eu esperava um pouquinho Mais ali Do entendimento Felizmente Foi um x1 Como diria Rápido Muito rápido Você piscou Acabou Acho que a gente Teve mais Mais o A gente teve Mais a conversa Do que o x1 Na truco Verdade É isso aí Mano